Nós, com a ajuda dos agricultores da região, dos proprietários das fazendas, nós conseguimos fazer essa manutenção ali, que é o cascalhamento, o patrulhamento da MT-107. Ela é aqui do início da cidade até a ponte das contendas. Ficou um serviço muito bom, de qualidade, a MT que tem um fluxo muito grande, dá acesso a vários locais da nossa região e também tem a linha escolar dos ônibus, então a gente preza por manter essas regiões sempre bem, com a manutenção boa. É importante destacar mais uma vez, desta parceria firmada com o município, com os produtores ali, que também, de um jeito ou de outro, precisam dessa MT para escoamento de grãos e todos os produtos que eles virem a oferecer. Sim, sim, é muito importante. Hoje o município, ele sozinho, a Secretaria de Obras sozinha não consegue. Aí a gente não tem a matéria, a prima aí, que é o cascalho. Tem todo o deslocamento dos operadores, dos motoristas, então eles ajudam com a alimentação e isso facilita o serviço. Então, para nós, essa parceria é muito importante, como eu sempre venho falando, que a gente precisa dos proprietários para a gente fazer essa manutenção, às vezes com alojamento também, e nesse caso aqui não, porque era próximo à cidade. Mas a gente precisa dessa parceria, sim, para o município atender eles e a gente conseguir fazer um bom serviço. É importante destacar também que esse projeto, na verdade, essa manutenção que aconteceu ali na MT, faz parte de todo um trabalho que já vem acontecendo no município de manutenção, não apenas nessa MT, mas em todas as outras estradas vicinais do nosso município. Sim, sim, a gente já está aí, né, já estamos aí, passa o ano todo trabalhando nesse sentido. Então, estávamos na região do Arara, agora estamos aqui, vamos, já fomos no Garça, vamos voltar agora ali para a região do Garça e com isso a gente vai conseguindo, vai fazendo as outras agências também, as municipais aqui próximo, né, a gente acaba trabalhando, quando a gente consegue colocar as duas turmas, a gente consegue estar atendendo a todos aí que vêm nos solicitando. E é importante destacar também que essas manutenções acontecem também para a região do Arara aqui, né, a gente acaba falando um pouco mais voltado aqui para a região do Garças, mas para o Arara também essas manutenções acontecem. Sim, sim, nós agora, né, há dois meses atrás, nós fizemos também uma grande manutenção ali na região do Arara, uma estrada que há muitos anos não tinha essa manutenção, nós fizemos um bom serviço lá também, né, e agora esses dias andamos aqui também na AG23, devemos voltar daqui uns dias também, então a gente acaba todo o tempo aí estando em todas as regiões.